Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos em frente, que atrás vem gente e vem muita gente. Hoje eu vou fazer, vou mostrar pra vocês uma make que eu usei pelo Natal. É isso mesmo. Eu vou reproduzir esta make. Eu usei pouca coisa e seguindo as dicas das meninas, fazer o olho primeiro, depois fazer a pele. Então, vamos lá? Eu sei que vai demorar, não quero demorar mais do que o necessário. Então, vou tirar o óculos, começar a fazer. Para aceitar a sombra nas pálpebras, eu estou usando o corretivo como base pra sombra. E tá dando certo. Que ele tira, anula a cor e quando eu ponho a sombra, a cor fica exata. Então, vamos nós. Ó, estou passando com o dedo mesmo. Tá vendo? Ele anula a cor. A cor da pele. Pra quando vem a cor da sombra, ressaltar. Eu vou reproduzir fielmente a make que eu usei pelo Natal. Apesar que eu não tirei foto, não tirei muita foto. Porque eu não saí, eu fiquei em casa com a minha família. A festa foi familiar. É isso mesmo. No Natal, é sempre família. Aí, ano novo, não. Ano novo, cada um fica na sua casa. Fica onde você bem quer. Aonde você se sente bem. É assim a família. Aonde você se sente bem. Então, não é pra começar fora dos estilos, né? Querer ser uma coisa que não é. Tem que começar certo. Então, já apliquei o corretivo como minha base de sombra. Na pálpega. Na pálpega. Aí, agora, eu vou aplicar a sombra. Eu só usei essa paleta aqui, ó. Da Tango. Eu usei esse marrom. Usei e esse champanhe. Só essas duas sombras. Dessa paleta. Vou aplicar o marrom com esse pincel da Macri Lange. Não, da Tango, que vem junto com a paleta. Desculpa o erro aí. Eu não quis colocar muita sombra nessa make que eu usei no Natal. Aí, eu coloquei bem pouquinho. Fui bem sutil. Eu vou reproduzir a make fielmente. Que eu usei no Natal. Foi essa mesmo. Pronto. Agora, eu vou pegar o pincel pra esfumar. Cadê o pincel? Pincel. Tingling. Que eu já falei que não tem marca. Vou esfumar. Deixar bem. Exumado. Ó, fica quase como se não tivesse sombra. E eu não podia carregar na maquiagem. Porque eu fui pra igreja, né? Eu fui pra missa. Assisti a missa. De Natal. Assisti a missa de ano. Depois, eu vou fazer a make que eu usei por Réveillon. Pra rompida de ano. A virada do ano. Tá? Então, ó. Consutil. E... Eu vou pegar Essa sombra Champanhe aqui, ó. Eu só usei Essas duas sombras. A marrom E a Champanhe. Ficou bem sutil. Ela mesma já deu o ponto de luz. Pronto. Bem sutil mesmo. No Natal Não Usei nada De cor Fora do normal Pra mim, né? Que eu gosto de ver As meninas As maquiagens das meninas Que elas Cores bonitas. Um dia eu chego lá. Essa certeza eu tenho. Mas por enquanto Sem Ousadia Porque eu estou Aprendendo Nada de arrastar Só depositando Pronto Agora Com o outro Pincel Vou Integrar A cor marrom E E ele, né? Que Pra não ficar Que foi esse movimento Que eu fiz Que é pra entregar Integrar Uma cor Na outra E ficar Uma maquiagem Bem sutil Pronto Agora eu vou Exumar Novamente Exumar bem Até A marca Desaparecer Aqui 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 E aqui E aqui E Aí agora Com o outro Pincel Da Da Máquina Esse De De Viaje De Bolsa Pra Viagem Eu vou Fazer Um ponto De luz Com Uma Prata Que tem Aqui Que Que Aí vai Ficar Bem Mais Luminosa Que foi Que eu Fique Vou Ver Só Um Pouquinho Só Pra Dar Um ponto De luz Pronto E Abaixo Da Sobrancelha Pra Iluminar O Olhar Pronto Aqui Quando eu Passar A base E o Corretivo Vai Corrigir Né O Delineador Que eu Usei Foi Esse Lápis Da Ruby Rose Usei O Lado Preto Foi A Única Cor Que Foi A Mais Eu Espero Meninas Que eu Esteja Fazendo Certo Qual nota Vocês Me dão Nessa Make Que eu Usei No Natal Pronto Depois Eu ponho O óculos Pra ver O delinhado Aí Aqui Aqui Vou Pôr O óculos Pra dar Uma Olhada No Delinhado Pra ver Se Tá Ok Tá Agora O Rímel Um Minuto Vou Pegar O Rímel Acho Que Fique Eita Voltei O Rímel Que eu Usei Foi Esse Aqui Da Power Da Avivai Eu Usei Esse Rímel Tô Reproduzindo A Make Então Tem que Ser Fiel O Que Eu Usei Né Peço Desculpa A Vocês Estiverem Escutando Um Barulho De Moto Que Tem Uma Pessoa Ligando Moto Que Perto Da Minha Janela Então Vocês Já Sabem Barulho E Eu Não Eu Não Tenho Como Retirar O Barulho Se Tem Eu Não Sei Como Então Vamos 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 Vou Adiantar Para Vocês Depois De Passar Vários E Várias Vezes Ficou Assim Deixa Eu Dar Uma Olhada Eu Aceleirei Para Vocês Né Que Ninguém Merece Tá Ótimo Tá Bem Sutil Que Foi Assim Mesmo Apesar De Muitas Camadas De Máscara Que Eu Dei Deixei Bem Sutil Não Deixei Bem Armado Não Agora Vou Fazer A Pele Ok Então Primeiro Corretivo Deixa Eu Aplicar O Corretivo Tô Gostando De Usar Esse Corretivo Em Bastão E Vocês Meninas Vocês Gostam De Usar O Corretivo Bastão Ok 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 Para Menang Puking Ok Desculpa Vou assentar primeiro O corretivo Batidinha Pra depois passar a batidinha Batidinha Com batidinhas Pronto Vou passar a batidinha Vou colocar a batidinha Right? Ok? Vou acelerar pra vocês Pronto, meninas Acelerei pra vocês Aí Só passei uma camada O corretivo Foi com batidinha E a base Batidinhas aqui também Como hoje tá calor Tá muito calor Vocês não imaginam como tá pinto aqui em São Paulo Principalmente aqui na minha cidade Minha janela tá aberta Está vento Mas mesmo assim tá calor Vou passar o pó Vou passar o pó Pra mata Matificar a pele O meu pó da Vivay Não, da Yves Meu pincel da Macrylan Meu pincel dourado Principalmente na minha testa Aqui é o meu ponto de óleo Pele oleosa É só aqui Não tem oleosidade aqui Não tem oleosidade aqui Em lugar nenhum É só aqui Na testa Parece que sai Um litro de óleo Chega pingar Parece que tem um buraquinho aqui Que sai o óleo todinho Da minha pele Só sai aqui Aí sempre Sempre tô molhando Tô passando um pano Aí onde eu tô Em fila de banco Fila de Qualquer coisa Qualquer lugar Eu tô com um paninho Secando só a minha testa Porque é oleosa É só esse ponto da testa Aqui ó Bem aqui Nesse chafra aqui Que falam que é um chafra aqui O olho que tudo vê Se a gente tivesse o olho aqui Então O meu é pra óleo Pra sair o óleo Desculpa aí a piada É que é engraçado Porque o Diano pinta Um negócio aqui Que é o Terceiro chakra Ou o primeiro chakra Ou o segundo Não Primeiro é aqui na terra Aqui na nuca É Aqui é o segundo Então é no segundo Então Não sei Eu acho que eu tô falando Bestira Então Deixa eu calar Passar o blush Da paleta da Tango Antiga Ó Passar esse blush aqui E vou fazer esse outro Mais escuro Como contorno Ó E tem cuidado Pra não Não ficar patati patatá Esse pincel aqui Da Da máquina Lila É tão gostoso Macio E faz tempo que eu tenho ele Eu só tenho um pincel Da máquina Lila Só Não tenho Outra marca Que eu não tenho dinheiro Pra comprar Outra marca E o da máquina Lila Pra mim é o mais barato É o que eu consigo comprar Ok Eu não vou fazer Nada Acima da minha Esforça Da minha Possibilidade Só faço O que tá de acordo Com o meu Poder aquisitivo Não vou gastar Mais do que eu posso Pra ninguém Pra ninguém Só faço O que eu posso Contorno Ó Igualzinho Que eu usei Na noite de Natal Aí eu vou soltar o cabelo Pra vocês Verem Porque eu não fiz Penteado nenhum Só soltei o cabelo E pronto Pronto Isso Deixa Hum Hum Certo Vai tocar aqui Pro pescoço Não Esqueci De passar o pó Aqui no pescoço Pra modificar Aqui Pronto E aí Agora Eu usei O batom Da maquete Machete Maquete Essa cor Número Três Deixa eu Aqui ó Número três Dá pra vocês verem Pronto Número três Que é essa cor aqui É um vermelho Puxado por laranja No zap Fica quase laranja Vou passar Pra vocês Mh 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 Pronto. Vou soltar o meu cabelo pra vocês verem a minha make completa. Aqui foi, ó, meu cabelo solto e essa make aqui. Vou tirar o óculos pra vocês verem mais direitinho, ó. Ok? Foi essa make que eu usei no Natal. Que tal? Ó. Não, tava arrepiando, não. Pronto, agora sim. Colocar o óculos, aí eu coloco o óculos, né, que é pra... Pronto, ó. Viu? Vou reproduzir fielmente essa make que eu usei pelo Natal. Então, fui pra igreja, teve o amigo secreto aqui na minha casa, tirei a minha irmã. Ou, novidade, só tem parente. Que novidade, tirei a minha irmã. E o marido da minha sobrinha que me tirou. Então, tudo de família. E o Natal foi excelente. E eu gostei dessa make. Por isso que eu reproduzi. E vou reproduzir a do ano novo também. Aqui, eu fiz pra virada do ano novo. Ó. Meu cabelo. O cabelo foi esse mesmo. Solto, sem. E tem hora, teve hora que eu fiz o quê? Vou fazer o que eu fiz. Meu lindo e belo rabo de cavalo. Ó. Pronto. Fiz isso. Isso, ó. Sem luxo. Não fiz penteado, não fiz nada. Porque o meu cabelo, por si só, já é um penteado. Porque eu adoro o meu cabelo. Então, aqui, eu encerro a make. Espero que vocês tenham gostado. Que nota eu mereço nessa make de Natal? É. Essa foi a minha make de Natal mesmo. Está fiel. Eu reproduzi integralmente pra vocês. Só não mudei o look. Só não pus o look. Mas a make é essa mesmo. Ok? Dá o teu joinha. Se inscreve no meu canal. E compartilhe no... Compartilhe qualquer vídeo pra vocês ganharem o presente. Quero ver. Agora, eu vou falar dos presentes. Vou aproveitar esse vídeo que tá longo mesmo. E vou comentar o seguinte. Até agora, só quatro pessoas que estão fazendo tudo certinho. Que estão compartilhando os vídeos. Estão comentando no blog e no canal. Que tem gente que só está comentando no canal. E não. No blog. Tem que comentar no blog. Porque eu estou olhando no blog. Só tem quatro pessoas. E as quatro pessoas estão basicamente empatadas. Que estão compartilhando quase os mesmos números. Porque o compartilhamento eu estou olhando. Tem uma que está bem na frente. Está bem, Rosada? Não vou falar quem é. É. Porque no dia, se ela continuar na frente, ela é que vai ganhar. Ok? Porque tem uma que está bem acelerada mesmo. Que essa está compartilhando. Está comentando no blog. Então, vocês que querem ganhar, compartilhem e comentem no blog. Vá em qualquer vídeo. Qualquer post do blog. E comentem. De, ó. Estou compartilhando nas tais e tais redes sociais. Compartilhem em tal rede social. Então, aí eu vou saber. Tá? Faça bem feito. Faça a sua parte. Eu quero fazer a minha. E vou fazer a minha. E vou fazer certo. Que eu vou dar a quem está fazendo tudo certinho. Ok? Dá o teu joinha. Se inscreve no meu canal. E comenta. Compartilha todos os vídeos. Quantas vezes eu quiser. Em quantas redes sociais você tiver. Só que não põe número alto. Não vai colocar aqui que compartilhou 50 vezes. Compartilhou 100 vezes. Que você não é verdade. Ok? Então. Beijo. E dá o teu joinha. Tchau, tchau. E até outro dia. Que eu vou vir com o meu pensamento do dia. Pode ser amanhã. Ou depois de amanhã. Mas eu venho com o pensamento do dia. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.